Para vocês que vivem me pedindo indicações de filmes bem no estilo dos games que a gente joga por aqui, então podem ter certeza que vocês vão adorar esse vídeo, porque tem muitas indicações excelentes aqui. Vamos lá! Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar aqui sobre filmes, mas não sobre quaisquer filmes. Hoje a gente vai falar sobre alguns filmes excelentes que estão completando aí 20 anos agora em 2022, verdadeiros clássicos aí. Aliás, essa marca de 20 anos está meio que me perseguindo aqui no canal, né? No ano passado a série Ghost Recon completou aí os seus 20 anos, a gente falou bastante sobre isso aqui. Esse ano foi a vez da série Splinter Cell comemorar aí os 20 anos e agora é hora de falar tudo aí sobre esses filmes que também estão completando 20 anos. Vamos lá conferir essa lista logo. Boa, 06. Padrão, também atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Eu quero começar essa lista aqui já com o pé na porta mesmo, porque não tinha como deixar o Identidade Borne de fora dessa lista aqui. Se você ainda não viu esse filme ou essa série, essa cine-série, essa quadrilogia, né? Já que o legado Borne não conta, então corra pra ver agora mesmo, é indispensável. Se você curte esse estilo, você tem que ver essa série. Pra quem não sabe ou não lembra, né? No caso, já que é um filme um pouco mais antigo, a Identidade Borne é um filme de 2002, ele é com o Matt Damon, tem ali o Clive Owen também, bem menos conhecido do que é hoje, mas ele tava lá também. O filme conta a história do Jason Borne, que é um cara que surge assim do nada, baleado, ali na costa da França. É resgatado por alguns pescadores ali, tudo naquela vibe de mistério. O cara não lembra de nada e quem tá assistindo também fica meio ali sem entender. E esse é o pontapé inicial do filme. Aos poucos, né, ele vai descobrindo o que aconteceu com ele e nós vamos montando ali todo o quebra-cabeça junto com o cara. Já digo logo que pra mim esse filme é perfeito, tudo funciona perfeitamente nesse filme. Desde o mistério inicial ali, que deixa a gente envolvido com a trama, mas também intrigado, vai desenrolando a história. Tudo num excelente ritmo. É incrível, esse filme é sensacional. E o melhor de tudo, sem deixar a bola cair, ele tem um ritmo realmente excelente. Esse filme hoje, ele já é considerado um clássico, evidentemente, porque ele revolucionou a forma de se fazer filmes de espionagem e filmes de ação também, de uma forma geral, se a gente for parar pra analisar. Basta você dar uma olhada no que aconteceu, por exemplo, com outras franquias que eu também adoro, que são daquela época também, como 007 e Missão Impossível. Ambas as franquias mudaram bastante o estilo após Identidade Borne. Se você pegar, por exemplo, Missão Impossível 3 e 007 Cassino Royale, eu acho que foram os filmes que mais beberam da fonte do Identidade Borne. Foram lançados logo após Identidade Borne, ali, questão de dois, três anos depois. E ainda bem que eles beberam tanto dessa fonte, porque realmente, como eu disse, eu considero esse filme perfeito. Então, se for pra copiar alguém, copia o melhor de todos. No caso, Identidade Borne, filmaço. Eu falei agora há pouco sobre os 20 anos de Ghost Recon e de Splinter Cell, que são dois jogos baseados na obra do Tom Clancy. E aqui a gente tem um filme também baseado na obra dele, que é A Soma de Todos os Medos, que é um filme de ação barra espionagem ali. Ele tinha um Ben Affleck e tinha o Morgan Freeman. Tinha uma história ali com o Jack Ryan, que tem que correr contra o tempo pra poder impedir um grupo de neonazistas que planejavam um ataque terrorista ali na final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos. Aquele Super Bowl, né? Aquele campeonato lá, famosão e tal. E aí, como toda a história do Tom Clancy, ela começa ali com um pequeno gatilho, né? Um estopinho ali. E no decorrer da história, várias reviravoltas vão acontecendo e fazem a história em si tomar uma proporção bem maior. Nesse caso aqui, bem maior mesmo. Mas sem spoiler. Não vou dar spoiler aqui, não. Mas é um filme excelente, né? Pra mim, essa é, inclusive, uma das melhores adaptações da obra do Tom Clancy. Ela só fica ali um pouco atrás do Caçada a Outubro Vermelho. Só que, infelizmente, esse filme acabou meio que flopando nos cinemas. No caso do Assoma e Todos os Medos, ele flopou um pouco nos cinemas porque ele foi lançado um pouco depois dos ataques de 11 de setembro. Quem é da época aí vai lembrar. E isso acabou prejudicando demais o filme porque ninguém queria ver esse tipo de história naquele momento. O pessoal tava muito assim, sabe? Assustado e tudo mais. E essa temática não tava realmente levando ninguém ao cinema. Eu lembro que eu mesmo nem consegui ver ele no cinema porque, assim, ele estreou numa cesta e na outra cesta já não dava mais pra encontrar ele em sala nenhuma, né? Sala nenhuma exibia mais o filme. Realmente uma pena porque é um filme muito bom, muito tenso, uma história interessante. É o tipo de filme que merecia ter sido visto no cinema, mas eu não consegui ver. Atualmente, inclusive, ele tá disponível no catálogo da Netflix. É mais um motivo pra assistir. Então, se você ainda não viu, acho difícil que vocês não tenham visto. Mas, se não viram, corram pra ver porque vale muito a pena. Fica aí a indicação. Inclusive, pro final de semana aí, foi o maço. Os guerreiros mais experientes aí do canal, né? Que tão assistindo aí, acima da faixa dos 30, mais ou menos, com certeza vão lembrar da lenda John Woo. O John Woo, pra quem não lembra aí, ele era um diretor que fazia muito sucesso ali na década de 90. Os principais filmes de ação dessa época eram desse cara, praticamente. Era como se só ele fizesse ação e fazia de uma forma muito bonita, muito vigorosa, com muito estilo e tal. Se você já assistiu, por exemplo, Fervura Máxima, O Alvo, A Última Ameaça, A Outra Face, Missão Impossível 2, O Pagamento, enfim, vários outros aí. Então você sabe exatamente de quem eu tô falando. Mas aqui, eu vou falar especificamente sobre um outro filme dele que também é muito bom, que é o Códigos de Guerra. Esse filme, evidentemente, tinha todas as marcas registradas ali do John Woo, as explosões, a correria, o sangue, a gritaria, o estilo, né? Muito estilo pra filmar as câmeras posicionadas assim, nos ângulos meio inusitados e tal. Mas tudo, ficava tudo muito bom no final, né? Lógico que a parte dramática ficava um pouco de lado, porque o John Woo, ele focava muito na ação, assim, sempre, né? O lance dele realmente era a ação, a violência e tudo mais. E geralmente os filmes dele eram assim mesmo, uma história básica, um protagonista com muita presença de tela e muito tiroteio. A fórmula era essa aí. Nesse filme, a gente tinha o Nicolas Cage. Os filmes dele sempre tinham bons protagonistas, como eu disse, né? O filme, ele se passava ali durante a Segunda Guerra. As tropas americanas estavam tentando encontrar ali um local estratégico numa ilha perto do Japão pra poder formar uma base de ataque. E aí o personagem do Cage, ele tem que proteger um índio que tem um código, né? Que o exército tá testando ali durante a guerra. Esse código, ele é baseado no idioma do povo do cara. Então, esse cara, ele é super importante e tal. Ele tem que ser protegido a todo custo. Enfim, é o tipo de história que a gente já viu aí em alguns outros filmes nesse estilo. Mas que aqui funciona bem, exatamente por causa do estilo do John Woo ali. Se eu não me engano, esse foi o filme com maior orçamento do John Woo. E aí o cara aproveitou essa grana toda pra poder fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Então, esse filme, ele tem realmente umas cenas memoráveis. Inclusive, acho que a cena que ficou mais conhecida desse filme, que foi aquela cena da borboleta planando, assim, no rio de sangue. Ah, cara, esse filme é muito bom. Bom, assistam, porque vale a pena. Ele tá disponível no catálogo da Apple TV, mas eu não assisti ele na Apple TV. Eu tenho o DVD dele aqui. Acabei assistindo há um tempo atrás aí. Realmente, de tempos em tempos, eu acabo assistindo. Filmaço. Vocês vão ouvir muito eu falando aqui coisa do tipo... Ah, mas esse filme é excelente e tal. Coisa do tipo, né? Porque nessa lista aqui, eu realmente coloquei vários filmes que eu considero excelentes. Então, vão acabar os adjetivos aqui pra elogiar esses filmes. Mas, relevem aí a minha empolgação, beleza? Só que eu acredito também que quem já assistiu esses filmes aqui, tá assistindo esse vídeo especificamente, vai concordar que esses filmes, eles são foda demais, né? Vamos continuar aqui com o K-19, The Widowmaker. E aqui tem uma das rivalidades mais icônicas do cinema. Nesse caso aqui, eram os oficiais russos, o Vostrikov e o Polenin, respectivamente Harrison Ford e Liam Neeson. Quem já assistiu aí vai lembrar. Negócio impressionante. Ali no auge da Guerra Fria, ambos no K-19, que era o principal submarino nuclear russo da época. e indo em direção aos Estados Unidos. Mas, no meio, lógico que tem ali o plot, né? No meio, eles descobrem que tem um vazamento no reator e aí vira sobrevivência total. Isso aqui não é um spoiler, beleza? Pode ficar tranquilo. Isso tudo faz parte do plot principal do filme. Então, várias outras reviravoltas vão acontecendo ao longo do filme ali. Eu falei agora há pouco aqui sobre a tensão em A Soma de Todos os Medos, mas nesse filme aqui, a tensão é ainda maior, porque além da situação tensa em si ali, né? Tem o ambiente também, o ambiente claustrofóbico do submarino. Inclusive, esse filme, várias tomadas dele. Acho que a maior parte delas, inclusive, foram gravadas dentro de submarinos mesmo. Nem foi em estúdio, assim. E aí a gente realmente fica angustiado com aqueles corredores estreitos e tal. O filme em si também é muito bom, mas essa situação toda gera uma angústia. Você fica... tem horas que você fica meio sufocado assistindo o filme, assim, sabe? Aliás, é importante lembrar aqui também que esse filme, ele é dirigido pela Catherine Bigelow, que é a ex-mulher do James Cameron, e que dirigiu vários outros filmes fodas, como Guerra ao Terror e como A Hora Mais Escura, que provavelmente vocês devem ter visto também. Aliás, essa mulher, ela tem um olho clínico pra esse tipo de filme. Ela é incrível. Ela pega um filme desse tipo e faz coisas incríveis. Mais um filme aí que eu recomendo demais. Ele tá disponível também no catálogo da Apple TV, assim como Códigos de Guerra. Então, olha aí. Já vale a pena assinar esse negócio. Quando esse filme foi lançado aqui, eu via muita gente criticando ele, né? Dizendo que era um filme horrível e tal. Eu já começo dizendo aqui que isso não é verdade, ok? Esse filme, sim, ele é muito bom. Ele conta a história do Hart, que é o personagem do Colin Farrell, que é um estudante de direito, que se alista pra poder lutar pelos aliados durante a Segunda Guerra. Mas, acaba sendo capturado e é enviado pra um campo de concentração e tal. Enfim, aquele tipo de história básica, né? E aí, nesse campo, um soldado negro, ele é acusado de assassinato, né? E o Coronel McNamara, que é o papel do Bruce Willis, ele nomeia o Hart como responsável pela defesa desse soldado aí. Mas aí você deve estar se perguntando, não, peraí, mas qual é o problema com esse filme, então? Porque tanta gente fala mal dele. E aí eu respondo, é simples. É que ele foi vendido como uma coisa que ele não é. Ele não é um filme de guerra convencional, com explosões, com tiros, com correria e tal. Ele é um filme que conta um outro lado, né? Uma outra visão da guerra ali. Ele é basicamente um filme de tribunal, ok? E, inclusive, ele é bem competente nisso. O filme lida também com questões como preconceito, como honra, sacrifício, esse tipo de coisa. Tudo de uma forma muito boa, sem parecer forçado nem nada. Como eu disse, o filme é bem competente no que ele se propõe a fazer. O único problema, de fato, com esse filme foi a divulgação. Até o nome, né? Se a gente pegar o nome Guerra de Hart, dá a entender que o filme, ele é um filme comum de guerra, né? A comunicação visual também dava a entender isso. Os cartazes mostravam ali cenas de combate e tal. E a sinopse, então, nem se fala, né? Dá uma olhada nessa sinopse aqui, que eu achei. Na própria Apple TV, já falei duas vezes sobre ela aqui. Encontrei essa sinopse aqui. Julguem, julguem isso aí. Quando o coronel William McNamara perde a liberdade num campo de prisioneiros de guerra alemão, ele se mostra determinado a continuar lutando, até mesmo atrás das linhas inimigas. Recrutando a ajuda de um tenente jovem, numa trama brilhante contra os captores, McNamara arrisca tudo numa missão para libertar seus homens e desafiar o resultado da guerra. Então, guerreiros, aí eu pergunto a vocês. Quando você lê uma sinopse dessa, você espera um filme de tribunal ou você espera um filme de guerra convencional? Complicado, né? Então, eu acho que aí vocês já entenderam o porquê que tanta gente criticou esse filme. Porque eu esperava encontrar uma outra coisa, né? Basicamente. Mas, Guerra de Arte é sim um filme muito bom, que eu recomendo bastante. Mas, não vai esperando que ele seja um filme de guerra, sei lá, um resgate do soldado Ryan, um falcão negro em perigo, esse tipo de coisa. Ele tem outra vibe, ok? Mas é muito bom também. Beleza? Então, é isso. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desses filmes, se já assistiram, se gostaram, ou sugiram outros aí que sejam da mesma época e eu acabei esquecendo de comentar aqui. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.